Quinta temporada de Reis à Perseguição Dá continuidade a incrível trajetória do temente e corajoso Davi, que através do seu caráter virtuoso e de suas inúmeras vitórias, conquistou a admiração e estima de todo o povo israelita, despertando em Saul, rei da nação, uma incontrolável inveja. Como a crescente perseguição de Saul, que resultou em sua degradação moral, aproximou seu sucessor ainda mais de Deus. No resumo de terça-feira, Mikau pergunta de Abner se Davi está bem. Ele diz que Davi se casou duas vezes. Potiel chega e vê Mikau chorando e pergunta o que aconteceu. Seu Abner diz que Mikau só está triste por causa de esbozete. Abigail pede para Davi passar a noite com Ainoon. Um soldado chega e chama Davi e seus soldados para se encontrar com o rei Aquis. Saul culpa Abner por Davi ter levado os melhores soldados. Jonathan verá em Noon com Abner e pergunta o que está acontecendo. Entendo.